Todos decidiram não ficar em casa a ver televisão. Porque é uma decisão consciente. E é que valorizar isso. Se não puderam ver um filme e ver um concerto a seguir, nada mal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We spent a whole day In museums I love this spotty chelly Instead of watching telly I love this spotty chelly